Isso do carro bacana Viatura de corpo de bombeiro tá no QAP do Copom? O VALTER, né? É, o cabo VALTER Copom, por parte do comando de batalha, né? Eu vi esse ali Fica muito vago e tem muito tempo Caramba, um batalhão que ficou da hora é essa companhia do tático aí, né? É, eu acho que o top é assim Nossa, pequenininho É, isso é batalhão, pô Tá louco Bagulho simplesinho Sabe por quê? O bagulho que você põe quatro viaturas ali dentro enche tudo Faz uma saída da hora, entendeu? Isso é companhia, pô Isso tem que ser assim, né? Olha lá, na esquerda lá, viu? É aquela que passou por nós Viu, mano? Viu não? Ali, ó Lá na esquerda lá, ó Lá na frente lá, meio que na grade lá, ó Cortando por dentro ali, tá vendo? Tá vendo, não? Da minha volta Da minha volta Tá lá na paralela agora, ó Ó lá, ó Do outro lado, da direita, nossa Viu? Deve sair aqui na ponte aqui, ó Deve sair nessa ponte aqui, ó Aí, ó Vamos verificar Pode dar sinal já Eita, porra Caralho Desce pra nós aí, já viu, filho? Desce do carro, bacana Desce do carro aí, bacana Machucou aí, filho? Fala comigo Uhum, uhum Fica aí dentro do carro então aí Vamos assinar o bombeiro Fica aí Não faz movimento brusco não, viu? Uhum, uhum Sabe o... é um nove e três questão? É um nove e três, né? Copom, copiou o copom? Toma Acho que não tá mudando de rádio não, viu? Não, não, mudou, mudou Não, não, mudou, mudou Não, mas eu escutei aqui no copom Escutou? Uhum Sério? Tô muito, filho Viatura de corpo de bombeiro tá no QAP do copom? O que que não tá mudando? O que que não tá mudando? Não troca não? Será não? Tá com o telefone aí? Aciona a bombeira então informa que é resgate veículo capotado Já joga no grupo aí também Tá me ouvindo aí, filho? Tá, né? Uhum, uhum Segura aí, viu? Aguenta aí Você tá com algum BO aí? Troca uma ideia Nada? Nada Você tá com o cinto de segurança aí? Uhum Beleza Só aguardar aí, viu? Tô nome é como, filho? Nino Nino Beleza, você tem quantos anos? Vinte, pai Vinte? É Você sabe, você lembra o seu endereço? Não Beleza Beleza Lá da praça novamente, segue o Roletano Segue praça Aquele meio da Eduardo Prado, copão Aquele meio da Eduardo Prado aí Segue Barra Funda Segue Barra Funda, seu novidade Se vai afundar, copão. Basto elevado. Se vai no marcar o chefe, copão. Vou coger esta. Se vai no marcar o chefe, vai entrar mais no pierdo. Para a direita, vai entrar no chope Guatemi. Segue no marcar o chefe, copão. Pinoche subindo escada, copão. Segue no marcar o chefe, copão. Entre becas e vielas. Agora, copão, está retornando. Segue no marcar o chefe, copão. Está na marcar o chefe, copão. Hospital Cereo Limanês, aí. Segue Pinoche, adentro o Hospital Cereo Limanês, aí. Copão, segue aqui pela Jardim América, passando lá toda a Honda. Vai cair de Lula Madalena. Cuidado, filho. Se eu acelerar o veículo aí, está capotado. Pode pegar fogo aí. Tenta desligar ele, se você conseguir. Isso. Opa, Mike. Tudo bom, tudo bom, Bruno? Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu pegar o... Posso ir, posso ir. Vou pegar o negócio aqui pra... ... ... Bom, doutor, boa noite. Bom, senhoras e senhores, boa noite. Bom. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Qual a situação aí? O indivíduo estava bem acelerado na via. Quando a equipe foi pra tentar abordar, a gente veio até acelerado atrás dele. Passou no quebra-mola logo atrás lá e capotou. Mesmo aparentemente ali não está conseguindo... Pode estar preso as ferragens ali, viu? Eu conversei com ele um pouco lá, está consciente, tá? Só que como foi um capote muito feio aí, o mesmo permanece dentro do veículo lá. Brasil. A equipe do bombeiro já está aqui? É, acabou de chegar o... Então, vou pegar o equipamento aqui. Ô, Oliveira, está no QAP? Ô, se você quiser ajudar também, Samu, tem essa... Ah, eu vou... Estou chamando... Tomar um apoio aqui. A sentença veio aí. Você abre as portas aqui do veículo. Ô, Oliveira, está no QAP? Foi aqui a situação, é grave. Eu falei com ele ali, ô, bravo, o indivíduo está consciente, tá? Só que aparentemente está preso as ferragens lá. O motorista não está ali, não? Ou é o motorista ali? Ah, ele é o motorista. Isso, ele é o motorista. O veículo ficou ligado por um tempo aí, agora ele conseguiu desligar o veículo. Para evitar aí, né, o pegue fogo. Eu sou de citante, e o Guil90 disse que o indivíduo se contra... Já aqui não tem nenhum outro equipamento aqui para poder estar... Ô, posso ter não? Ô, pode apoiar o local? Opa, Jack! Deixa eu vir aí. Uhum. Você não consegue tirar o cinto, não? Tem que abrir a porta para poder cortar o cinto. Não estou conseguindo, cara. Vou ter que cortar o cinto aí. Tem a serra aí para cortar a porta? Você vai cortar a porta? Rapaz, a porta está emperrada, será? Está emperrada? Deixa eu tentar aqui. Cuidado para não se cortar na serragia ali. Vai! Ih, bom! Já deita logo aí para... Deita, deita no chão, deita no chão. Não faz muito movimento, não. Pode dar um QTC na última. Deixa eu analisar o senhor, ok. CSM na última QTC? Por parte do comando... Srs, toma cuidado que a gente não chegou a revistar nem nada. A gente não sabe... Tranquilo, senhor. Tem algo. Até se os senhores conseguirem dar uma olhada na cintura dele, só para confirmar, né? Para a segurança nossa. Deixa eu ver aqui. Você está com algum corte profundo? O senhor pode ir ao gmail se eu preciso? Não está entendendo nada, não. Eu só preciso só a confirmação de se ele está... Está sem algo cortante, algo de lista, hein? Porque se eu estiver sem, eu vou deixar os senhores prosseguirem normalmente. Brasil. Faltela, a melhor faltela. Então está new, Steve. New? Tá. Sem novidade. Vou fazer os procedimentos aqui do veículo aqui, então. Brasil. Opa, senhoras. Tudo bom, doutor? Tudo bem? Com o referimento aí nele, você sabe. Estou olhando aqui no... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele está consciente? Como é que ele está? Está consciente. Está consciente. Está consciente. Qual o nome dele? Sem informe do... Deixa eu ver o nome do cidadão aqui. Cidadão... Esse 1149 é de quem? É dele, né? Não, é dele. Eu, eu. Ah, qual é teu nome, cidadão? Nino Abravanel. Nino Abravanel. O que aconteceu com o senhor aí? O senhor lembra? Ou não? Capotei, senhor. O senhor vou desmaiar ele, ou doutor? Não. Negativo com o paciente. Não, eu vou desmaiar. Você está sentindo dor ou é onde, meu amigo? Aqui. Calma, pode ficar tranquilo aí. Só me fala o nome. Tu está conseguindo respirar? Sim, cara. Sim, sim. Está com dor na barriga? No pé, no pé. No pé, vou tocar aqui na barriga. Ali eu chequei ali o placamento. Depois o senhor confirmou ali para mim. Está dando outro nome, sabe? Você consegue botar ele na maca ali? Positivo. Pode levar para o hospital esse daí. Ah, tem que ver. Fratura, né? Positivo. Fraturou mesmo? Fraturou, doutor. Ele está consciente, não está? Está consciente. Ó, amigo, está avenida? Estou. Esse veículo é de quem? Do meu amigo. Lembra o nome dele? Não. Acho que eu bati a cabeça. Você não lembra o nome dele, né? Doutor. Desculpa interromper a gente. Tem como o senhor fazer essa pergunta lá no hospital? Claro, claro, claro. Porque ele pode forçar um pouco a mente aí. A gente não sabe se tem alguma coisa, um derrame no... Sim, sim, claro, claro. Um coágulo no cérebro, entendeu? Ô, sergente, tem um número do... Ou do Viana ou do Barbos aí? Tem um número da CGP. Fica um minuto. Dá um toque na CGP. Vê se vocês conseguem encostar aqui para... Está com sede, infome, alguma coisa? ...apoiar a tua HP lá que a gente prossegue com esse veículo. É, meu amigo Tá com sede, fome, alguma coisa aí? Coloca ele na maca aqui Tá bom Ô, sargento Consegue estar encostando aqui no QTH Alguno senhor consegue apoiar aqui pra botar ele na maca? Sim, vambora Vamo lá Deixa eu tirar aqui o Script da maca Deixa eu tirar um pouco a maca aqui de perto Ajeita a maca aí, Guilherme Ajeita a maca pra cá que eu seguro desse lado aqui Ajeita a cada um do lado aqui Ajeita a maca lá Isso, a maca pra cá Qual é que foi? Aí, acho que tá show, hein? Pronto Boa Conseguiu o contato dele? Conseguiu o contato? Que cinto aí Vocês vão acompanhar a gente lá pra O hospital? Desculpa Pode entrar, unidade Vocês vão tá acompanhando a gente lá pro hospital? Só um minuto Como é que é que ele falou? Tá em ocorrência? A CGP tá em ocorrência Eles vão informar a CFP pra tá vindo aqui Consegue? Aguarde, a gente faz esse tratamento dele Pro meu socorro Isso aqui dentro da ambulância Consegue, doutor? Preparada pra isso Sim Por gentileza, rapidinho Só tem uma viatura encostar Que eu não posso deixar o local Tá bom Já tá uma caminha Não, não precisa não Vou te falar o número aqui, Augusto Tenta contato aqui, velho É, então Tenta contato aí Adentrou a direita 237 237 125 Verifica se teve veículo roubado Sabe? Retornando, retornando Não, não Não, não Não, não Não Os carros acho que vão ser roubados Batalhão lá Alguém nosso Tá lá? Eu sei que tem um lá Mas não sei se é nosso Deixa eu dar uma olhada aqui Senhores, boa noite Boa noite, senhores Boa noite, senhores Boa noite Boa, né Ô, senhores A situação aqui O dívida veio acelerado Aí a gente foi pra abordar Veio muito acelerado Capotou o veículo Tudo mais Deu essa confusão toda aí As equipes teve que resgatar ele Preciso dos senhores Pra tá acompanhando a equipe De resgate até o local Até o HP Porque O dívida não tá new Porém o veículo não é dele A gente tentou contato com o dono Porém Sabe como é, né Não tá aí Eu acho que esse veículo é furtado Aí eu preciso que os senhores Vai junto com eles pra lá Eu vou pegar esse veículo aqui Vou guinchar ele até o pátio lá E vou deslocar pra lá Ele vai no SAMU Acabaram de estabilizar ele lá Isso, isso Pode aguardar que a gente já já Tô lá A gente atrasou um pouco Porque pegou uma ocorrência de furto Lá na praça Perfeito, excelente Não, não é só porque os médicos Já estavam estabilizando ele no local aqui Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Aí TKS mesmo só põe Prossegui lá pro DP Vamos lá Vamos lá É isso aí mais uma vez Estamos de volta, representando Puro amor e fé, a voz da tropa Sim, tem amor também Sim, mas tem revolta Na alma que anda na terra vestida De fardo e bota Você me coloca em uma Vala comum, eu era Como você, mais uma pessoa Comum que se alistou